Olá pessoas, tudo bem com vocês? No resumo dessa semana você vai encontrar Assinada a Convenção Coletiva dos Financiários Confira o novo episódio do Sindipode com a Fernanda do Bebê e com o Rafael da Caixa e Copa Society dos Bancários Começa o resumo dessa semana falando pra vocês que acabou a campanha nacional dos financiários Essa semana foi apreciada em assembleia a proposta final da FENACREF e foi aprovada com 76,4% dos trabalhadores da nossa base de São Paulo, Osasco e região o acordo A assinatura aconteceu também essa semana na última quinta-feira e com isso acabou-se o rito da campanha nacional dos financiários O simulador da PLR tá lá no site e outras notas também sobre o tema, tá bom? Meu próximo recado vai pro pessoal do Santander Essa semana rolou a assembleia pra ver se os trabalhadores do Santander e da Imoré aprovam a proposta de acordo coletivo desses trabalhadores e também a PPRS O acordo foi aprovado em assembleia e nos próximos dias essa assinatura do acordo, tá bom? Terceira nota do resumo e também falando de mais uma assembleia específica que aconteceu essa semana com a aprovação de acordo, se liga só Entre ontem e hoje, os trabalhadores do BNDES e suas subsidiárias deliberaram a proposta de acordo coletivo de trabalho sobre a participação nos lucros e resultados para o exercício de 2024 Mais um acordo aprovado com sucesso, confira os detalhes lá no site, tá bom? Minhas próximas duas notas são duas dicas, uma pra você ler e outra pra você assistir A primeira, de leitura, é o artigo da nossa presidenta Neiva Ribeiro que fala sobre as eleições e a importância da democracia Só lembrando que aqui na capital, São Paulo, vai ter a eleição de segundo turno pra prefeito e é importante escolher bem a pessoa que vai cuidar da nossa cidade nos próximos quatro anos Minha outra dica é pra vocês conferirem um novo episódio do Sim de Pode Dessa vez eu conversei com a Fernanda Lopes, que é a coordenadora da Comissão de Empresa do Banco do Brasil e o Rafael de Castro, que é o coordenador da Comissão de Empresa da Caixa Econômica Federal Nesse bate-papo eles falaram muito sobre os acordos específicos tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Foi um papo bem legal e vale a pena você conferir, tá bom? Eu tinha dito na minha nota anterior que eu tinha duas dicas pra vocês, mas na verdade eu tenho três Nesse sábado, com transmissão ao vivo no YouTube do Sindicato, vai acontecer a semifinal da 15ª Copa Society dos Bancários O primeiro jogo começa no sábado às 12h e o segundo às 13h E vai ser lá na Arena Play na Barra Fundo, mas com transmissão no YouTube do Sindicato Fica aqui o registro e o convite pra vocês darem o apoio pros times, tá bom? E terminando o nosso resumo express, bora lá pra agenda de cursos CEA tem turma prevista pra começar no dia 21 de outubro CPA 10 começa no dia 4 de novembro e o CPA 20 no dia 25 de novembro Só lembrando essa galera que todos esses cursos para certificações ambinas são 100% presenciais Acontecem aqui na sede do Sindicato, na rua São Bento 413 O material tá sempre atualizado, nosso índice de aprovação é altíssimo Lembrando as pessoas que bancário pode parcelar os valores em até 5 vezes 100 juros Corre lá, pera no seu avalto Muito que bem, acabamos! Esse foi mais um resumo da semana Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais Em todas elas nós estamos como SP Bancários Inclusive no X que voltou essa semana Se precisa falar com a gente é só entrar em contato nos telefones que estão aparecendo agora aqui no seu vídeo E só lembrando que a íntegra de tudo que eu falei e muito mais informações estão lá no nosso site spbancarios.com.br Beijo todo mundo semana que vem, tá bom? Tchau galera! Tchau!